E falando já na situação Covid-19, infelizmente o nosso município registrou mais uma morte causada pela doença. É uma idosa de 69 anos que tinha complicações de saúde. Com isso a cidade tem até o momento 740 mortes confirmadas em razão da doença e a cidade já teve a confirmação de mais de 42 mil pessoas que foram contaminadas com a Covid-19. Hoje 16 pessoas estão internadas na enfermaria Covid da UPA de Divinópolis, o que significa 21,9% de ocupação. Augusto. Denise, obrigado pelas suas informações. E claro, a gente sempre fala aqui em alguma situação, até mesmo os médicos pedem sempre se você tem algum sintoma gripal, sempre usar a máscara, essa necessidade. São medidas que ajudam, colaboram e claro, a população tem que atender ao chamado e prestar sempre atenção a respeito disso. Denise, bom descanso para você e um excelente final de semana. Obrigada pessoal, cuidem-se, cuidem dos seus também. Obrigada, tchau, tchau.